Pessoal, vamos falar sobre a Coreia do Norte, que está cada vez mais radical e se declarou um Estado nuclear. Coisa, que terrível isso. Essa notícia foi sugerida por Robinho 200%, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Coreia do Norte passou uma nova lei lá, dizendo que ela é agora um Estado nuclear. Um Estado de armas nucleares. E que isso é irreversível, que se tentarem tirar a arma nuclear deles, eles vão atacar e coisa e tal. E que ele pode autorizar ataques nucleares preventivos. Se ele achar que alguém vai atacar a Coreia do Norte, eles podem usar armas nucleares já antes de serem atacados. Enfim, isso mostra o absurdo que é uma ditadura comunista. Os caras não conseguem alimentar a própria população, não conseguem ter uma economia que funcione. Tudo na Coreia do Norte é dirigido pelo Estado. Então você tem o privilegiado que é o cara que é amigo do Estado, ele tem o que comer. O resto da população passa fome, fica na miséria, não tem perspectiva nenhuma de crescimento por ali. Isso aqui é o tipo da situação realmente muito ruim que você tem e que mostra esse tipo de coisa. A Coreia do Norte investe, justamente porque é controlada pelo governo, investe todo o seu dinheiro em gastos militares. Isso faz com que falte dinheiro para um monte de coisa. Lembra, o grande problema do cálculo econômico é justamente esse. Quando você acaba com o sistema de preços, você não sabe mais aonde você aloca melhor os recursos. Em todo lugar você tem recursos escassos, recursos que não dá para atender todas as pessoas. Tem que escolher aonde que você vai alocar esses recursos. Com o sistema de preços, o sistema de preços permite que você saiba onde alocar melhor esse recurso para atender as necessidades da sociedade. Se você tira o sistema de preços e bota um cara decidindo o que ele vai fazer, o que o Kim Jong-un decide? Ele decide o que é melhor para ele, para o governo, para o Estado. E a população fica em miséria, é o que a gente está vendo. O pior disso é que é uma coisa que com o tempo acaba não funcionando mais. A Coreia do Norte hoje em dia vive porque a China ajuda. Se a China parar de ajudar financeiramente a Coreia do Norte, ela cai sozinha. Ultimamente teve relatos de que a Coreia do Norte ia mandar não sei quantos mil combatentes para a Rússia e coisa e tal. E é piada, né? É o que eu falei, não vai acontecer isso. E mesmo que acontecesse, não serviriam para nada. O mais provável é eles todos deserdarem, fugirem em desespero, porque viver na Coreia do Norte é uma tristeza realmente. Enfim, o governo, o Kim Jong-un, gasta todo o dinheiro, todo o esforço, a pouca capacidade financeira que tem o Estado da Coreia do Norte, tudo nos militares. Para ter uma coisa que é altamente questionável. Bomba atômica, o que a gente está vendo, até com a guerra da Rússia, é algo que não serve para nada. Isso devia servir também de exemplo para o pessoal aqui no Brasil. Não serve para nada. É uma bomba ruim. É muito melhor o exército investir em mísseis convencionais de precisão, MLRS, Haimars, como os americanos. Muito melhor, muito mais importante numa batalha, numa eventual batalha, do que uma bomba atômica. Por que a Rússia não usa bomba atômica na guerra da Ucrânia? Por um motivo simples. A bomba atômica é uma bomba de destruição ampla. Então, você não consegue saber o alvo. Onde você jogar ela, vai destruir um monte de coisa em volta. Ela vai também envenenar o local para o seu combatente. Então, não apenas a Ucrânia vai perder aquele pedaço ali, porque ficaria contaminado com radiação. Mas também os russos não podem tomar aquele lugar, porque está contaminado com radiação. Enfim, não é o tipo de bomba estratégica. A bomba estratégica, o que dá vantagem numa batalha, são bombas de precisão. Que você consegue acertar exatamente o depósito de munição, exatamente a ponte, exatamente o comboio que está fugindo. A única utilidade de uma bomba nuclear é justamente você ter essa coisa meio... Ah, não, não entre em guerra com a gente, porque a gente tem bomba nuclear e coisa e tal. Mas o que a gente está vendo é que desde que começou essa era nuclear, a maior parte das guerras que houveram entre estados que não tinham bomba nuclear e estados que tinham bomba nuclear, o estado que não tinha, ganhou, talvez, até por não ter perdido tempo, não ter perdido dinheiro, desenvolvendo bomba nuclear e focado em armas que efetivamente possam ser usadas num campo de batalha. A arma nuclear ficou com essa ideia de que ela resolve o problema. Por quê? Porque na Segunda Grande Guerra, os americanos soltaram as duas únicas vezes que armas nucleares foram de fato usadas contra a população civil e a guerra acabou logo em seguida. Mas é o que eu falo, a guerra acabou logo em seguida porque a guerra já estava acabando, já estava encerrada. Os japoneses já não tinham mais nenhuma capacidade de reação naquele momento. A bomba nuclear só fez botar uma pedra no final, muito diferente de outras situações. Daí você vê o erro que é esse negócio do Kim Jong-un. Ele, de novo, está investindo pra caramba uma grana enorme em fazer uma arma que ele provavelmente não vai ter como usar. E se usar, provavelmente, como ela é uma arma muito antiga, vai ser facilmente interceptada pelos sistemas antimísseis americanos e coreanos do sul. Não tenha dúvida que a Coreia do Sul, que é muito ligada aos Estados Unidos, vai ter, já tem, já deve ter, sistemas antiaéreos eficazes contra isso, de forma que, no final das contas, essa suposta bomba atômica coreana não vai servir pra nada. Os caras estão gastando dinheiro com isso, estão criando um AOE danado com isso, e no final das contas não vai servir pra nada no dia que eles realmente quiserem fazer alguma coisa em termos militares. É muito triste esse desperdício de recursos que acontece no regime comunista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.